A paz de Deus a todos! Nesse vídeo eu irei trazer para vocês todas as notas da escala cromática. Então, para começar, vamos só lembrar que estamos na clave de Sol. Começando pela nota Dó. A nota Dó seria todos os pistos soltos. A nota Dó sustenido ou Ré bemol. 1, 2 e 3. A nota Ré, 1 e 3. A nota Mi bemol ou Ré sustenido, 2 e 3. A nota Mi, 3. A nota Fá, 1. A nota Sol bemol ou Fá sustenido, 2. A nota Sol, tudo solto. A nota Ré bemol ou Dó sustenido, 2 e 3. A nota Lá, 3. A nota Lá sustenido ou Si bemol, 1. A nota Mi bemol ou Ré sustenido, 2. A nota Si, 2. A nota Dó, tudo solto. A nota Ré bemol ou Dó sustenido, agudo, 3. A nota Ré, 1. A nota Mi bemol ou Ré sustenido, 2. A nota Mi, tudo solto. A nota Fá, 1. A nota Sol bemol ou Fá sustenido, 2. A nota Sol, tudo solto. Espero ter ajudado. Deus abençoe a todos. A paz de Deus. Deus abençoe a todos. Vamos lá.